Décimo quinto volume da obra. Chegou ao mundo a fase racional, uma das mudanças da natureza, porque a fase de animal racional terminou. Por a fase estar em liquidação, não tem mais apoio e proteção de coisa alguma. A fase de animal racional está em liquidação, uns contra os outros. Guerras, epidemias, peste, fome, brigas, enfim, tudo se multiplicando de ruim. Terremotos, furacões, tufões, enfim, tudo de ruim, por a fase estar em liquidação. Calor de matar, frio de matar, por a fase estar em liquidação. Então, quem é que vai deixar de estar garantido dentro da fase que entrou, que passou a governar, a fase racional, para estar dentro de uma fase que está em liquidação, onde vai tudo de roldão? Quem é que vai deixar de estar dentro da fase racional, amparado pela fase racional, vivendo bem, alegre e protegido pela fase, onde tudo dá certo na vida, por ser orientado pela fase racionalmente? Quem é que vai deixar de estar garantido dentro da fase racional, para estar sofrendo e correndo perigo, numa fase que está sendo liquidada? Assim, todos daqui a um pouquinho, dentro da fase racional, vivendo alegres, felizes e contentes, para o resto da vida, na fase do seu verdadeiro mundo de origem, a fase do seu verdadeiro mundo de origem, A fase racional A fase do mundo racional A fase de ligação do mundo racional Onde todos estarão ligados ao mundo racional e sendo orientados pelo mundo racional Quem é que vai deixar de estar garantido, amparado dentro da fase racional, sendo orientado e tudo dando certo na vida, para viver numa vida que está em liquidação, que é a fase de animal racional É preciso que todos leiam e releiam para se desenvolverem racionalmente e nascer em si mesmos a vidência racional Hoje, todos bem esclarecidos, brilhantemente, das mudanças naturais da natureza No mundo, há muito que vem todos mudando de uma fase para outra Para a lapidação do animal racional O mundo vem há anos passando por uma infinidade de fases para a lapidação do animal racional Até que chegaram na fase de animal racional Teve seu princípio essa fase E teve o seu fim Para a lapidação do animal racional Essa fase já se acabou Ficaram amadurecidos dentro dela E entrou a outra fase Que é a fase racional Então, os seus feitos Os feitos da fase de animal racional Entraram em liquidação Porque a fase foi liquidada A liquidação é feita de todas as maneiras De todas as formas E de todos os jeitos Não há quem viva satisfeito Quando está em evolução A liquidação das fases que acabam Que terminam É o caso de ninguém andar satisfeito Todos insatisfeitos Todos aparentando o que não estão passando Estão satisfeitos de um jeito E insatisfeitos de outro Estão satisfeitos de uma maneira E insatisfeitos de outra E outros integralmente insatisfeitos com tudo Estão loucamente insatisfeitos Cometendo absurdos Por enlouquecerem de uma vez Viram feras Atacando uns aos outros Sem motivo e sem razão Tudo isto Pelo desequilíbrio da fase Que está em liquidação Pelo desequilíbrio da natureza Pelo desequilíbrio natural Por a fase Estar em liquidação Então Daí Surgem os descontentes Sem saberem verdadeiramente A causa do seu descontentamento Por não saberem Que a fase está em liquidação Por não conhecerem os efeitos naturais Da fase que está em liquidação São vítimas dos efeitos naturais Os mais desequilibrados Vítimas da destruição magnética Pela fase estar em liquidação Por que não há efeitos sem causa Eis a razão De existirem os loucos Que vivem aí Cometendo desatinos Dispostos a morrer Ou a matar Esses Estão atingidos Por grandes forças magnéticas Completamente desequilibrados São doentes mentais São doentes mentais Ou loucos Varridos Vítimas das influências Naturais da fase Por que não há efeito Sem causa A causa desses desequilíbrios Monstruosos São os efeitos da fase Em liquidação Por que se existe o efeito É por que existe a causa Não há efeito Sem causa Eis a razão De todos serem diferentes Uns mais atingidos São os monstros Bem diferentes Uns menos atingidos Outros pouco atingidos E os que são pouquíssimo atingidos Então Aí variam Uns melhores do que outros Uns mais equilibrados Do que outros Uns com mais equilíbrio Do que outros E outros equilibrados Esses São os menos atingidos Pelos efeitos naturais Mas sofrem As consequências Da liquidação Da fase de liquidação Dos seres Vejam Que para tudo Que existe Há uma razão De existir Isto Ou aquilo A razão É o fator natural Da fase Em liquidação Agora Quem não sabe Quem não conhece Falem conscientemente Porque não conhece A causa O feito E o efeito Hoje Todos felizes Porque está aí A fase brilhante De garantia De todos De amparo De todos A fase Racional A fase Para amparar Todos Proteger Todos Orientar Todos Racionalmente Conscientemente Todos Vão viver Felizes E contentes Na fase Racional Na fase Do mundo Racional Na fase De ligação Do mundo Racional A restauração Racional Universalmente A ligação Do aparelho Racional Com o mundo Racional Então aí Está completa A felicidade Eterna Todos Ligados A eternidade A felicidade Completa A fase Racional A fase Que liga A eternidade Todos Dentro Desta fase Estão Ligados A eternidade Para o resto Da vida Todos Felizes Para o resto Da vida Todos Contentes Alegres Por receberem Do mundo Racional Do seu Verdadeiro Mundo De origem Todas As orientações Precisas Para o seu Equilíbrio Na vida Da matéria Nesses Restinhos De anos De vida Que todos Têm Para viver O mundo Térreo Se tornando Um paraíso Racional Todos Se entendendo Todos Se compreendendo Todos Felizes Todos Contentes As guerras Eram da fase Inconsciente Eram da fase De animal Racional As brigas Eram da fase De animal Racional Na fase Racional Não tem Nada Disso Todos São orientados Racionalmente E todos Felizes A paz Eterna E a felicidade Eterna Por todos Serem Orientados Racionalmente E assim Firmes Na leitura Lendo E relendo Para o desenvolvimento Racional Nascer em si Mesmos E em todos A vidência Racional É o que está Faltando a muitos Que não estão Lendo Como deviam ler Para se desenvolverem Racionalmente Quem é Que vai deixar De viver Em contato Com o seu mundo De origem Para viver Inconscientemente Numa fase Que está Em liquidação Na fase De animal Racional Ninguém Portanto Daqui a um pouquinho Todos Dentro Da fase Racional É o que Todos Estão Procurando A fase Racional É o que Todos Estão Procurando Há muito Aí Está ela Em suas Mãos Orientados Para o que Deve Fazer Que é Ler E reler Para se Desenvolver Racionalmente E nascer O mais Depressa Possível A vidência Racional Em todos Então Chegou No mundo A felicidade Verdadeira Chegou No mundo O que Todos Procuravam A paz Verdadeira Chegou No mundo O que Todos Procuravam O equilíbrio Verdadeiro Chegou No mundo O bem Estar Eterno Verdadeiro Chegou No mundo A volta De todos Ao mundo Racional Ao mundo Verdadeiro Da origem Do aparelho Racional Todos No mundo Estão A procura Da fase Racional Há muito Todos No mundo Estão Precisando E necessitando Da fase Racional Aí está Ela Em suas Mãos Está aí Em liquidação A fase De animal Racional Em que Todos Estão Vivendo Com medo Assombrados Sem garantia Nenhuma No salve-se Quem puder A fase Está liquidando Tudo E todos E agora Chegou O que todos Estão Precisando O que todos Estão A procura A fase Racional O ano De 73 É o ano Da solução Racional Todos Integrados Dentro Da fase Racional Porque ninguém Aguenta mais Nem pode Aguentar A fase Que está Em liquidação A fase De animal Racional Ninguém Aguenta mais Viver Dentro Dessa fase Já não Suportam Mais O sofrimento O sofrimento Já está Insuportável Dentro Da fase Que está Em liquidação A fase De animal Racional Então Este ano De 73 É o ano Da solução Racional Universalmente Por estar Aí A fase Racional O remédio Dos remédios Que há muito Estão procurando Que há muito Estão necessitando O animal Racional Já vivia Agonizando Com raiva Nervoso Por se Encontrar Vazio Vivia Num desespero Louco Consigo Mesmo E contudo Porque o animal Racional Inteligente Queria saber A sua origem E nunca Encontrou Quem Dissesse Queria saber A origem Do mundo E nunca Encontrou Quem Dissesse Queria saber O porquê Todos Eram Sofredores E nunca Encontrou Quem Dissesse Queria saber De onde De onde Veio E para Onde Vai E nunca Encontrou Quem Dissesse Queria saber O porquê Essa vida Se constituiu Assim E nunca Encontrou Quem Dissesse Então Com tanta Papagaiada Filosófica E científica Que não Resolve Nada O certo Ninguém Diz Ninguém Sabe Nada Vivemos Porque Temos Vida Mas Não Sabemos O porquê Desta Vida Não Há Quem Diga O certo Só se Ouve Dizer Que Tudo É Mistério Tudo Mistério Não Sabiam Disso Tudo É Mistério Ninguém Tinha Condições De Solucionar Os Mistérios Os Mistérios Eram tantos Que viviam Indignados Nervosos Procurando Se compreender Tudo Entender E no final Das contas Ficavam Na mesma Tornavam-se Embrutecidos Tornavam-se Materialistas E dizendo Sou Materialista Mas não Sei Por que Sou Materialista Não Sei Por que Vivo De Matéria Não Sei Por que Sou Assim Não Há Quem Diga O por Que Sou Assim Não Há Quem Diga Por que Nós Somos Feitos Da Água Não Há Quem Diga O por Que Da Água Não Não Há Não Há Por que Somos Feitos Do Espermatozoide Não Há 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 por que surgimos destinada. Não há quem diga o por que deste nosso tudo aparente. Não há quem diga o por que somos assim. Afinal de contas, para que se estuda tanto se nada de certo sabemos e sempre ficamos na mesma? Não passamos de uns verdadeiros papagaios idiotas. Verdadeiros papagaios porque vivemos mal e por isso somos sofredores. Com toda esta papagaiada e não há quem diga o por que disto tudo. Só sabem dizer que tudo isto é misterioso. Então, o que é que nós sabemos de certo? Ninguém sabe coisa alguma. Ficavam todos agonizando e nervosos. Uns enlouquecendo de tanto pensar e outros de tanto se aprofundar para descobrirem o certo. Estão procurando até hoje. Agora não, porque o certo está aí. A fase de aparelho racional. Mas, para ver como a fase de animal racional vos castigou tanto para a lapidação do animal racional, para que por meio da lapidação viesse o amadurecimento e do amadurecimento a fase racional, para que todos estivessem amadurecidos no terminar da fase de animal racional e passarem para a fase que está em vigor, a fase racional. Então, hoje, na fase racional, é que ficaram completamente libertos de todo esse embusteirismo da fase de animal racional, do embusteirismo grosseiro. Grosseiro porque coisa alguma de certo ninguém sabia. Por isso, viviam na incerteza de tudo, num desequilíbrio infernal, vivendo a vida toda nessa inconsciência, malhando em ferro frio para encontrarem o ideal que não podiam encontrar de maneira alguma. Porque, de certo, dentro da categoria de animal racional, ninguém conhecia coisa alguma. Viviam como príncipes encantados, dentro de um encanto sem solução, sofrendo a vida inteira, sem ninguém dar solução do porquê todos assim são. Viviam nesse labirinto infernal, como animais racionais, à procura da real realidade, e cada vez, tudo no modo da mestiça verdade. Mistificando como se real fosse a vida, vivendo estupidamente, sem solução, agonizando a vida inteira, sem conhecer o direito e a razão do porquê da vida, e dizendo Por que esta vida? Ninguém sabia responder. Qual a razão da vida? Ninguém sabia responder. Nessa lapidação infernal, na categoria de animal racional, viveram até encontrar o certo dos certos, que é a fase racional. Como penaram, como agonizaram, parecia que não tinha mais fim viver assim como animal racional. Parecia que não tinha mais fim, porque ninguém sabia explicar o certo, o princípio e o fim. Viviam todos no ar, a sonhar com essa vida de sonhos e ilusões, sofrendo a vida inteira, por alimentarem esse falso E dizendo muitas vezes, o que adianta viver iludido? Não adianta nada, porque quem vive iludido é um traidor. Quem trai a si mesmo é um traidor. Um traidor que merece sofrer neste mundo de dor. E por isso, todos sofriamos, todos tínhamos as nossas dores. Vivíamos assim com este grande floreio de papagaios. A papagaiada era tão bem ornamentada, que encantava os papagaios e sugestionava os papagaios, a ponto dos papagaios ficarem fanáticos, obcercados e atuados, bestificados por estas papagaiadas de mau gosto, por ser uma papagaiada de sofredores. Está visto que na fase de animal racional, levamos foi uma grande lição, por vivermos alheios à verdadeira verdade. Sim, porque aparências não são verdades. Este conteúdo todo, sem base e sem lógica, este reinado científico e filosófico, mantinha todos estes mistérios. O que adiantou de bem e de bom? Coisa nenhuma. Porque o bem aparente é falso e não adianta nada. Vejam que vida cruel a vida do papagaio, que faz o papel de um artista sofredor, por viver de aparências, por viver se confundindo, por viver confundido no mundo e numa vida de fingidos, com a falsa realidade que brilha aparentemente. Hoje, todos sabendo e vendo que a fase de animal racional está em liquidação, como aí está provado. Então, o que adiantou toda essa papagaiada? Só adiantou para multiplicar o sofrimento de todos, por manter essa vida inconsciente, de quem não sabia o porquê. E por isso, tudo era aparência, ilusão e nada mais. Agora, diz o outro, esses artistas, a ciência é uma arte, e por isso é que a criação do homem, desses artistas, fizeram todo esse arranjo, que em vez de amenizar o sofrimento de todos, multiplicou o sofrimento de todos. A ciência é a maior arte, causadora da destruição de si mesmos, e por isso dizem, a ciência é uma arte que aparentemente constrói e verdadeiramente destrói. Viveram nessa fase de animal racional para a destruição de si mesmos, e agora, já desde muito, acabou a fase de animal racional. Entrou tudo em liquidação. Agora, chegou o dia de todos terem o conhecimento do porquê de todo esse artifício, que se encarregou da lapidação do animal racional, por multiplicar o sofrimento para a lapidação do mesmo. Quanto mais arte, mais destruição. Quanto mais destruição, mais sofrimento. Quanto mais sofrimento, mais lapidação. Quanto mais lapidação, mais amadurecimento. E assim, tudo concorreu para o amadurecimento de todos, para depois de amadurecidos, conhecerem a fase dos amadurecidos, a fase racional. A continuação desse conhecimento encontra-se no décimo sexto volume e nos demais até o vigésimo primeiro volume. Amém.